O Porto Digital ganhou um reconhecimento de qualidade pelo trabalho que é feito em Pernambuco. O certificado é em forma de selo e foi dado ao Porto Digital pelo INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. O selo traz a imagem do bairro do Recife, onde o Porto Digital está localizado. A novidade eleva a qualidade das empresas que fazem parte do Parque Tecnológico Pernambucano pela importância do registro, que levou quatro anos para ser conferido pelo INPI. A reputação, a imagem, a marca Porto Digital é agora oficialmente reconhecida pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, o INPI, como sendo uma região protegida. O que significa, progressivamente, o mercado contará com a garantia de que os produtos gerados pelas empresas aqui do Porto Digital são produtos superiores, são produtos que têm realmente uma qualidade diferenciada. Para garantir o registro, as empresas que formam o Porto Digital devem cumprir uma série de exigências, como investimentos com inovação e qualidade profissional, além da preocupação com a responsabilidade social. José Cláudio é sócio de uma delas. Ele acredita que o selo vai garantir mais visibilidade ao trabalho que é feito aqui no Recife. O selo agora, a gente ganha um reforço muito importante, porque o reconhecimento do selo é uma coisa da cultura mundial. Então, quando você fala que existe um selo de procedência, sabe que existem formas de avaliar isso, que garante a qualidade para o consumidor, para o comprador final, porque o produto tem uma procedência de qualidade referenciada e testada.